Na natureza existem animais de diversos tipos, alguns são rápidos, ágeis e ativos, mas outros são lentos, quietos e preguiçosos. Os animais são a prova espantosa da diversidade do nosso planeta, mostrando diferentes características e adaptações ao seu habitat. Embora possa não parecer, ser lento também tem seus benefícios. Alguns animais levam suas vidas com total repouso e tranquilidade. No entanto, há mais do que aparenta, às vezes, sua passividade é apenas na aparência. Descobriremos juntos quais são os 10 animais mais lentos do mundo. E começamos nosso top 10, pela preguiça de três dedos. Na verdade, só de olhar podemos ver que é um animal calmo e lento. O bicho preguiça é o animal terrestre mais lento do mundo. As preguiças são míopes e têm os sentidos da audição e olfatos subdesenvolvidos. No entanto, eles não são completamente indefesos. Sua pelagem marrom áspera e seus movimentos lentos permitem que eles se disfarcem quase perfeitamente nas copas das árvores da América Central e do Sul, e eles são realmente bons nadadores. Existem quatro espécies diferentes de preguiças de três dedos, e duas delas estão seriamente ameaçadas. No chão, as preguiças de três dedos se movem a uma velocidade máxima de dois metros por minuto. E é quando estão sendo perseguidas. Esses animais passam a vida pendurados de cabeça para baixo, e a alimentação é escassa em nutrientes, o que exige uma maneira de vida de extrema economia de energia. Agora entendemos o motivo de tanta lentidão. Nossos próximos amigos lentos são os coalas. Eles são mamíferos noturnos que adoram se refugiar por longos períodos em cima das árvores da Austrália. São escaladores profissionais. Muitos pensam que os coalas são uma espécie de urso, mas estão enganados, eles são marsupiais. Os coalas têm uma cauda colchoada, que lhes permitem sentar e apreciar a paisagem lá de cima. Eles são definitivamente um dos animais mais lentos do mundo. E também são dorminhocos, passam cerca de 20 horas do dia dormindo. E o terceiro da nossa lista são os peixes bois. Eles são muito gentis e calmos. Apesar do nome, eles são mamíferos aquáticos, únicos que apresentam uma dieta preferencialmente herbívora, passam o dia todo comendo, aumentando de peso e descansando. Atualmente não contam com predadores, algo que os torna ainda mais lentos, pois não precisam fugir de ninguém. São animais de velocidade máxima de 5 km por hora. Parecem até que não nadam, que apenas ficam flutuando com tranquilidade total. Gostam de permanecer à sombra nas águas, pouco profundas, do Mar do Caribe e Oceano Índico. Os cavalos marinhos são lentos devido à sua estrutura corporal complexa, como uma armadura, que não permite o movimento, e muito menos que alcancem altas velocidades. Esses pequenos animais marinhos não migram, permanecem a vida toda no mesmo local. Os cavalos marinhos podem ser encontrados em águas rasas e calmas do Atlântico, do Pacífico e até do Mediterrâneo. Os cavalos marinhos possuem uma característica motora que contribui para sua lentidão, eles só podem nadar verticalmente e se deixar levar pelas correntes. Eles comem crustáceos e animais invertebrados, o que os torna um dos poucos carnívoros desta lista. O mais lento de todos os cavalos marinhos é o cavalo marinho-anão, cuja velocidade máxima de 1,5 m por hora, que o torna o peixe mais lento do mundo. Nosso próximo animal é bem diferente e com uma forma única. As estrelas do mar estão entre os animais mais lentos do mundo. São animais invertebrados e existem cerca de 1.900 espécies diferentes, e todas são muito diferentes umas das outras. Eles têm uma distribuição muito ampla e podem ser encontrados em quase todos os habitats marinhos, até mesmo nas maiores profundezas do oceano. A maioria das estrelas do mar se movem a 15 centímetros por minuto. Em vez de percorrerem longas distâncias, as estrelas do mar deixam-se levar pelas correntes marítimas. A maioria das estrelas do mar são carnívoras e podem comer presas maiores que elas. Esse animalzinho é bem conhecido nos jardins das casas. Como o próprio nome já diz, o caracol de jardim é um caracol terrestre extremamente lento, conhecido por sua concha em espiral. É bem provável que se você encontrar algum em seu jardim, ele ainda esteja no mesmo lugar no dia seguinte. Eles são nativos da região do Mediterrâneo, mas hoje em dia podem ser encontrados em todo o mundo. Eles se movem a menos de 50 metros por hora na velocidade máxima, se esforçando. No entanto, eles não gostam muito de se mexer. Em vez disso, eles hibernam por longos períodos, quase sempre no mesmo lugar. Os caracóis podem se mover em encostas e até andar de cabeça para baixo. Eles não gostam muito de sol, preferem sombra e umidade. A tartaruga gigante de Galápagos pertence ao gênero Xelonoides, o mesmo qual pertence aos jabutis encontrados no Brasil. É um símbolo global de lentidão, embora não seja tão lenta quanto os contos populares fazem você acreditar. É a maior espécie de tartaruga terrestre existente e o décimo réptil mais pesado do mundo, podendo chegar a 400 quilogramas, com um comprimento de mais de 1,8 metros. Habita duas regiões bem distantes uma da outra, as Ilhas Galápagos no Oceano Pacífico e o atol de Aldabra no Oceano Índico. Infelizmente, as tartarugas gigantes de Galápagos são uma espécie em extinção. Essas tartarugas são bem conhecidas por serem herbívoros incrivelmente lentos. Seu metabolismo é tão lento que podem viver um ano sem água ou alimento, e o líquen pode crescer em seu casco. Essas tartarugas crescem lentamente, o que explica sua longevidade. De fato, um espécime viveu pelo até os 170 anos. As tartarugas gigantes de Galápagos se movem a uma velocidade de 0,3 km por hora. E é o réptil mais lento do mundo. Lores ou macaco lento, nicticebos, são primatas noturnos estranhos, mas adoráveis, nativos do sudeste da Ásia. Suas mãos fortes são muito semelhantes às dos humanos, e fazem movimentos contorcionistas muito suaves e graciosos. Seu aperto de mão é extremamente poderoso. E é o único gênero de primatas venenosos. Dos animais encontrados nesta lista, o Lores está entre os mais rápidos, pode atingir a velocidade de até 2 km por hora. São bastante solitários e curiosos, e sobrevivem ficando completamente silenciosos quando se movem. Existem oito espécies diferentes de Lores, e infelizmente, todas ameaçadas de extinção devido à destruição alarmante de seu habitat natural, e o fato de serem capturados para serem comercializados como animais de estimação. E chegamos ao penúltimo da lista. Ela é considerada a ave mais lenta do mundo, a galinhola americana. Como o próprio nome indica, esta ave habita as florestas do leste da América do Norte. É conhecido por seu formato rechonchudo, como uma bola, e seu bico longo que usa para se alimentar de minhocas. As galinholas americanas apresentam um comportamento bastante interessante. Em um voo normal de emigração em baixas altitudes, eles conseguem atingir até 45 km por hora, o que não é nada mal. Mas agora vem o mais interessante. Os machos, para conquistarem as fêmeas, fazem um voo de exibição, extremamente lento, voando entre 5 e 8 km por hora, sendo o voo mais lento registrado em pássaros. Esse voo de conquista é muito especial. O macho voa no ar e desce em espiral e cantando. Fazendo de tudo para conquistar o seu amor. E chegamos ao nosso último da lista. Assim como a estrela do mar, o coral, Knidária, não parece um animal, mas é. Na verdade parece mais uma rocha do que um animal, mas não deixa de ser belo e digno de admiração. Os corais são animais invertebrados que habitam colônias formadas por pólipos que secretam carbonato de cálcio e constroem o esqueleto rígido visível. Essas colônias constroem os famosos recifes de corais que muitos mergulhadores visitam. O coral certamente deve ganhar o título de animal mais lento do mundo, pois permanece imóvel. Eles vivem em ambientes muito restritos, em mares tropicais de águas quentes, acima de 20 graus Celsius, e claras, portanto, calmas e rasas. Os corais possuem uma importante função ecológica. Além da sua atividade filtradora, também servem de abrigo e alimento para diversos animais do reino marinho. E esses são os 10 animais mais lentos do mundo. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Até mais!